Música Olá pessoal, a revista Mota de Ventre apresenta mais uma novidade para você leitor. Por apenas R$ 13,99 tem em mãos o nosso ebook, que é uma espécie de guia de viagens e fique por dentro de vários roteiros legais para ir com a sua motocicleta. Tudo isso sem precisar sair do Brasil. Curiosidades sobre a Serra Catarinense em Santa Catarina, Santa Rita do Passa 4, São Paulo, Visconde de Mauá, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Vassouras, Rio de Janeiro, Caminho do Imperador, Rio de Janeiro e Serra da Boicana, que é São Paulo, Rio de Janeiro, estão no nosso line-up. Nas imagens é possível descobrir um pouco desses lugares históricos brasileiros e ter uma ideia dessas belezas tupiniquins. É mais uma oportunidade para você organizar a viagem dos seus sonhos a bordo da sua motocicleta. Garanta já o seu ebook através do link abaixo. Moto Adventure, a revista dos melhores motociclistas. Música